Tinha uma porta no cockpit, puta que pariu, não vou falar nada, tinha só uma porta no cockpit Acho que dá para fazer mais uma missão hoje ainda Não conseguia se mover, tive que morrer, eles me encontram depois de três dias em um caixão Muitos meses no hospital, eles me colocaram tubos em mim Infecção, essas coisas eu não quero lembrar Desculpe sobre os seus braços Não se preocupe, eu aprendi como voar Cara, facilmente isso seria um endgame, hein E olha lá o Ruppert Skate Que jeito bizarro de abaixar a altura do bagulho Cara, que jeito bizarro de abaixar a altura do bagulho Não é lugar, não é lugar, não é lugar Não é lugar, não é lugar Você está terminando mentindo? Pra agora essa é a prioridade, qual é a decisão de você Como podemos nos encontrar, então? O que sabemos? Rápido não, mas tenho algumas ideias O que ela precisa, você ajuda ela a encontrá-la, ok? Vou lembrar que você... Capítulo 7 ainda? Ou já? É, já. Não, peraí... É, já. Eu encontrei algumas necessidades interessantes. Esse pachamento descreve, um, uma maneira de criar um tipo de super concreto. Isso é o que os nazis usaram para construir todas essas monstrosidades concreto aqui. Sim, tudo, até este lugar. Este é o único concreto que eles usaram. É como eles criaram todas essas cidades tão rapidamente. Agora que sabemos de onde ela vem, eu preciso de uma pesquisa para estudar mais perto. Você pode olhar por aqui para um pedaço de concreto exposto que mostra uma espécie de molde. Isso deve ser suficiente para você cortar uma espécie de molde. O que você precisa. Também, existe essa lista de membros daad-yeshutados em Polônia durante a guerra. Eu preciso comparar com os cidadãos estadunidenses de Alemanha em Polônia durante 1939 e 1945. Você pode ver se esses cidades estão na sala de arquivo? Eu vou chegar lá. E tem uma coisa mais. É muito importante. Eu posso ir agora. Oxe, por que o local aqui ficou todo escuro? É como se eu nunca tivesse vindo aqui antes. Caralho! Agora que o outro ante-monitor tem aqui, velho! Caralho! Bom, se dá para fazer, bora fazer um bagulho para aumentar a defesa. Melhoria de blindagem. eu acho que esse bagulho aqui é só eu achar algum lugar que tem essa mesa né para poder fazer é que a primeira vez que eu fiz que eu não o caracol da sucata que caiu na mesa sobre o seu joelho se lembra da parte ensuarada de primrose e rio no vaso quebrado de plantão friday da crédito acho que é uma carta codificada que essa pouco não faz sentido não aquela que diz que os políticos tinham acabado se lembra de como seu sorriso tornava lágrimas e como voava voava em meus braços e ria contava histórias em meus ouvidos se lembra e como sua ilha se transformou em medo como escutava escutava e escutava conversa mais conversa e de como desapareceram todas as promessas se lembra do gato vermelho da fome que tinha e de como voltava todos os dias acho que era da senhora callaway não sei ao certo mas isso explicaria porque o gato não voltou quando ela mudou se lembra do sorriso da money de como ela ria e ria desse ridículo caracol de como descer a correr as costas de primrose rio e de uma primeira cerveja em seu seus olhos quando via sangue e de seu primeira cerveja de seus olhos quando via sangue ou do pátio do recreio lágrimas e lágrimas os abraços e abraços e como dançava no ar quarto te quero e o canto e o quanto te quero amor o quanto te quero amor o cara tem que parar de ler cartas confidenciais mano que essas porra não faz o menor sentido velho eu fico lendo cartas dos outros dessas merda aí ó dá para entender porra nenhuma que os caras tá falando a gente não és assim não é o carro que eu tô alas porque é a quantidade de caras tá falando 80% de caras tá falando e não háответa aí é o carro que eu tô falando e a gente ver que você quer que o carro tenha sabker e não há algum limpo e o carro pueda você quer que é a equipe do carro que a gente tenta e se отправir Eles são os arquivos. Você tem eles? Sim, eu acho que sim. Perfeito. Gostam perfeito. O que você tem lá? Tanks. Com Comandante Fergus Reed. Ele levou eles do seu corpo morto. Queria voltar para o RAF. Mas não havia o RAF. O melhor piloto que eu encontrei em um soldado. Eu não estou fechado por isso, sabe? Fechado por o quê? Isso. Tudo. Eu estava 18 anos, e de repente a guerra foi perdida. Tudo bom no mundo morreu. De repente eu era o que eu era capaz de pegar os pedidos. E manter a resistência. E pegar o todo o império nazista. Você acha que eu estava pronto para esse tipo de responsabilidade? Minha ignorância tem tantas pessoas mortas. Lembra o Private Prendergast? Você sabe, ele poderia sobreviver qualquer coisa. É tão difícil. Eu ele foi morto, enviou eles em uma missão, e ele nunca voltou. Eu só não sabia nada melhor. Com Comandante Fergus Reed. Ele não sabia o que fazer. Ele poderia salvar tantos. Eu fiz o errado escolher. Você fez uma escolha estúpida. Isso você fez. Você deixou um garoto em cargo de um homem. Eu deveria morrer naquele dia, Capitão. E Fergus Reed deveria viver. Aê Vandos, não é culpa tua. Tu que escolheu deixar ele vir. Eu sei que um erro. Eu tenho que sair daqui para você. Eu estou sentindo agora, agora você está sem matá-lo. Eu estou sentindo agora. Eu estou sentindo agora, você está sentindo agora! Tinha um outro objetivo para fazer aqui, né? Procure o concreto mofado. Procure o concreto que elas estão usando para conseguir suas cidades, vendendo os peda-minhos por tanto a gente quer uma amostra desse material, só que o concreto é mais duro que o aço, então tem que encontrar uma parte em que haja muito mofo, deve estar bastante porosa para desprender-se. Deixa eu ver, tem alguma... Ah, será que é por causa do mofo que os caras estão pendurando os colchões na parede? Para absorver, tipo assim, para não deixar entrar? Será que é isso? Opa, antes aqui não estava aberto. Caution, mold... Eu não sei se é considerada a missão secundária ou não. Ah, vá, eu achei o bagulho, mas eu tenho que achar a ferramenta. Tá, eu acho que eu fiz alguma merda vindo aqui, mano. Tá, eu acho que eu fiz alguma merda vindo aqui, mano. Ele tem uma bateria. Ele tem uma bateria. Ele tem uma bateria. Ah, doeu. Tem algum lugar aqui deve ter algum alemão, né? Mano, tudo isso porque eu fui pegar mofo pra menina Hum, bom, peguei mais um upgrade da arma Ah, com certeza vai ter um alemão aqui Bem louca, acho que teria alguma coisa pra lá, tinha muitos tiros pra tomar Escopeta dois canos, e aí, vai serra o cano dela de novo? É de base, porra O colete já foi de base E tudo isso porque ainda eu nem peguei o... tudo isso porque ainda nem peguei o bagulho do mofo, cara Não, 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 não Nossa Eu pulei errado, mas ainda deu certo, então nem vou reclamar Essa drone roubada pra caramba, velho Oh, porra Ah, nem fuderam, mano Caralho, mano, eu caí no buraco, velho Puta que pariu Puta que pariu, quer ver, vai voltar lá do começo Puta que pariu, viu Puta que pariu, velho Puta que pariu, velho Puta que pariu, velho Puta que pariu, velho Puta que pariu Puta que pariu, velho Puta que pariu, velho Puta que pariu, velho Se o objeto estiver para lá, por que tem uma escada aqui? O que vai ter aqui sim? O kit de 80... Porra... E se eu fosse lá para o outro lado, deixa eu ver... Explorar esse forte, esse lugar que é bem grande... Merda... Não reconheço esse lugar... Nossa, da hora, trancado pelo outro lado... Beleza, perdi vida só para descobrir que estava trancado... Parabéns, sou o tal do Molo... Aí lá vai eu ter que escalar tudo de novo... Estou começando a ficar impressionado com a minha burrice... Não, peraí para cá... Coisa de liga... O que você está fazendo? Projeto de ciência... O que você está assustando, Max? É... Desculpa, cara... Não sei se não se avisa assim... Não sei se avisa assim... Não sei se avisa assim... Não sei se avisa assim... E mataram ele... E mataram ele... E mataram ele... Ah, isso daí já não é novidade... Eu sabia que parada assim acontecia mesmo... Ah tá, o jogo vai virar uma puta de um... De um... De um caça... Pega... É... Esconde-esconde... Caraca, eu vou dar brinquedos para esse moleque... Se quiser o robô... Pega o robô... Se não quiser também... Foda-se... Estou indo embora... Peraí... Como é que eu saio daqui agora? Peraí... Como é que eu saio desse cara desse lugar? E porra... Eu não sei voltar para a base... Ali um buraco na parede... Caraca, eu acho que deve ter um brinquedo aqui em cima também... Ah, eu tenho que vir aqui com todos os brinquedos... Eu não sei... Mas... E aí... A gente vê que... Isso aqui não... É... O que é... 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 É...